Então, no decorrer desses últimos anos, houve um grande aumento da produtividade dos animais em todas as espécies, monogásticos, os poligásticos, e isso nós temos que ter uma nutrição que acompanha essa evolução. Então, geneticamente, os animais foram melhorados, as instalações melhoraram, então nós temos que garantir que a nutrição acompanhe esse desenvolvimento dos animais e que ela consiga atender as demandas desses animais. Bom, outro ponto é garantir saúde, tanto para o animal, então o animal, estando saudável, ele vai produzir mais e melhor, e saúde pública. Então, se você observar do que é um alimento, uma proteína animal, tem que ser um alimento de qualidade para ser ofertada à população. Então, nós temos um papel tanto na saúde animal como na saúde pública, garantindo um leite, uma carne de melhor qualidade. Outro ponto importante a ser considerado é que ela representa entre 50 e 80, ou talvez hoje até mais, do custo de produção e a nutrição. Então, veja que o impacto dela, ele é muito alto nos sistemas produtivos hoje, em todas as espécies. Hoje, se você quiser intervir, fica muito à vontade, tá? Vocês vão fazer isso um bate-papo, tá? Eu gosto muito de apresentar essa figura e essa foto, né? E como eu trabalho com ruminantes, essa vaca representa muito bem o que eu quero mostrar para vocês. Então, essa é uma pirâmide que eu gosto muito dela, porque ela mostra onde estão os pontos importantes no sistema de criação, né? Obviamente que a base é a sanidade, né? Então, por que eu falo que a base é a sanidade? Se você imaginar que essa vaca, que produziu nesse dia praticamente 80 litros de leite, se ela tiver uma tuberculose, uma mastite, uma outra doença contagiosa, ela pode não apresentar esse potencial, né? E vejo que a alimentação, ela está muito ligada na base da pirâmide. Então, alimentação e sanidade, elas estão muito intimamente ligadas, inclusive, né? E aqui estão os outros pontos importantes, né? Que somam lá no final para que o animal desempenhe ou expresse todo o seu potencial, né? Então, lembrando sempre que a sanidade está sempre ligada com a alimentação, com a nutrição. Para exemplificar um pouco para vocês, né? A evolução que as espécies tiveram, e isso depende muito, obviamente, de desenvolvimento de condições de ambiente, sanidade, como a gente comentou, né? E a nutrição. Olha a evolução que a avicultura, né? Que hoje é um modelo a ser seguido, né? De deficiência. O que aconteceu nas aves, né? Desde 1930 até os dias de hoje. Então, se observar em 1930, os animais precisavam de 105 dias para serem abatidos, né? Com um peso de 1,5 kg e com uma conversão alimentar de 3,5 kg de alimento para 1 kg de carne. Olha o que aconteceu hoje. Os animais estão sendo abatidos com 40 dias, com um peso de 2,4 kg. E olha o quanto de comida está precisando, ou de alimento, né? Esse animal está precisando para produzir 1 kg de carne. 1,6 kg. É uma evolução substancial dessa espécie. Bom, eu sou, como eu já falei, a minha fraia são ruminantes. Então, e na produção de leite? Como é que está essa situação? Não é diferente, tá? Talvez a gente esteja um pouco ainda aquém do que a avicultura, mas vejo que a gente evoluiu muito. Então, a gente vai pegar, quero mostrar para vocês aqui dados americanos, dos rebanhos americanos, onde na linha vermelha, os animais, apresenta a produtividade dos animais. Então, vejo que de 1980 até 2015, houve uma evolução muito grande na produtividade dos animais. Com isso, aumentando a produtividade, reduziu o número de animais nesses rebanhos, tá? Então, vejo que mesmo a gente tendo algumas dificuldades na bobinocultura leiteira, existe uma evolução muito grande, né? Geneticamente falando, e a nutrição tem acompanhado muito bem essa evolução. Então, nesse quesito, é bacana a gente frisar também o aumento do técnico, do conhecimento técnico que teve no campo, que eu acredito que está muito linkado a essa questão da produtividade. É óbvio que tem questão de instalação, de genética, mas a gente sabe que é aquela questão do arroz com feijão, né? De um manejo correto, de um espaço de coxo correto, de uma dieta... A gente sabe que muitas propriedades hoje não tem aquela dieta zerinha, né? Que vai lá, vai pesar, vai certinho. Mas, ao menos, da noção dos alimentos que estão sendo ofertados para esses animais, é... Lincado ao próprio conhecimento técnico, né? E isso está muito junto com esse crescimento também da produção. Muito bem colocado, Joice. Pelo menos cabelos brancos, você observa que já estou há algum tempo do campo, né? Quando eu iniciei a minha vida profissional, a gente chamava que fazia insistência técnica, né? Porque você tentava mudar a cabeça do produtor. Hoje, não. Hoje, é uma situação bem diferente do produtor. Ele está ávido por conhecimento e ele está mais, também, mais atento às mudanças, né? Que estão acontecendo em todas as áreas. E eles nos cobram muito, né? Então, a gente leva muita informação. E hoje, o importante é que também, esse produtor, ele está com muito mais informações. E ele consegue assimilar essas tecnologias que estão chegando até ele, né? Exatamente. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto